Já pensou em ganhar skins de graça só de entrar no Discord? Apresento pra vocês o Discord das 7 Stars. Lá é possível participar de sorteios grátis todos os dias, contando com 20 mil em sorteios, um sorteio de 10 baionetas para 10 ganhadores diferentes e além de sorteios diários. Curtiu? Então clica no link da descrição para entrar no Discord e participar com dois pé na porta. Salve, salve, rapaziada. Como é que vocês estão? Tranquilidade? Família, vamos começar mais um vídeo cabuloso, dessa vez tropa. Estamos aqui no CS2, cara, e vamos passar aquele treino pela última vez para você aprender a evoluir no CS e chegar chegando com dois pé na porta. Só que antes de começar o vídeo, eu queria pedir para você deixar o like, se inscrever no canal para ajudar o canal a bater 30 mil inscritos aí com dois pé na porta. E, rapaziada, é o seguinte, cara, eu tenho um canal que eu estou focado em fazer vídeos de vlog do meu dia a dia e etc e tudo. E esse canal, rapaziada, eu estou precisando muito de ajuda de vocês para chegar chegando lá, se inscrever e assistir os vídeos para ajudar a bater a meta da monetização, hein, cara? Porque nós estamos nessa correria aí e tudo, pois, para quem não sabe, estamos no objetivo de crescer e chegar nos Estados Unidos. Para muita gente não é um objetivo grande, mas para mim é um sonho, tá ligado? Chegar lá para poder ver como é que é o pagode, fechou? Então corre lá no canal, cara, o link está na descrição do vídeo. Chega somando. E não se esquece também de me seguir no meu Instagram, cara. O meu Instagram vai estar na descrição do vídeo aí. Chega somando lá para ajudar o tarebão, fechou? Rapaziada, é o seguinte, cara, vamos ensinar primeiramente passo a passo. Vou mostrar para vocês como é que está o mapa, depois um tenuzinho simples e um tenuzinho mais avançado para vocês chegarem chegando. Isso daqui é muito básico para você não ter nenhum problema. Seguinte, como é que vocês instalam o mapa? Quando você inicia o CS, a primeira coisa que você vai fazer, rapaziada, é vir aqui em jogar. Quando você vem jogar, você vem aqui em mapas da oficina. Chegou aqui, rapaziada, você vê que eu tenho um tanto de mapa, mas não era assim antes. Você vai vir aqui embaixo na opçãozinha acessar a oficina. Colou aqui naquele jeitão. Quando você abrir esse menu, rapaziada, vai aparecer essa tela. Essa tela vai estar essa página, qual é o Tristec 2 e tudo. Daí tem uma barra de busca aqui. Vem na barra de busca e vai digitar AIM, espaço, BOTZ, AIMBOTS. Tá ligado? É um mapa de treino. Você vai descer e vai procurar esse mapa aqui, tropa. Tem um tanto de mapa, olha, e tudo. Vai procurar aqui. Vamos desinstalar. Quando você passa o mouse por cima, vai ter esse mais. Tá ligado? Clicou nesse maisinho. Pronto. Fecha, fecha, prontinho. Daí, próximo passo, o mapa vai estar aparecendo aqui nessa sua tela. Você clica nesse mapa e clica em OK. Prontinho. A primeira coisa que você vai fazer no mapa, rapaziada, é o seguinte. Se o mapa bugar assim, ele bugou agora. Você aperta M e seleciona o CT. Pronto, desbugou. A primeira coisa que você vai fazer é configurar o mapa. Como é que você vai configurar? Você mira aqui em cima e você clica nessa parte. Tá vendo esse somzinho aqui, olha? Você vai atirar nesse AL. Quando você atira no AL, ele fecha a barreira toda. Aí você atira nesse AL aqui. Aí fechou toda. Vai atirar nesse AL aqui também. Aí fechou toda. Aí vai sobrar só um. Sobrando um, cara. Eu gosto de atirar no 5. Aí vai fechar lá atrás. Cara, o que vocês vão fazer, tropa? O primeiro treino é aprender a treinar o seu spray, entendeu? Muita gente, quando joga CS, tem um problema que é... ficar dando tap. Tap não é ruim, não. Quando tá a longa distância, você pode dar aquele tapzinho naquele jeitão. Só que quando você tá em distância mais perto, você tem que dar spray, cara. Como que você vai atirar dando o seu spray? O spray do jogo... Eu, eu, pelo menos, faço um movimento que sempre funciona e mata os caras muito fácil. Tá vendo aqui, olha? Tá vendo esse boneco? Eu vou mirar na altura do pescoço dele. Mirei na altura. Eu vou atirar. Descendo, olha só. Ó, eu tô atirando e descendo. Eu vou atirar fazendo esse movimento, olha. Você viu que eu desci em direção à perna direita? Eu só faço esse movimento. É literalmente atirar fazendo esse movimento. E, tipo assim, não é pra poder fazer rápido, tipo assim, olha. puxar rápido ou puxar devagar. É pra puxar com calma, olha. Você vai descendo, ó. Ó, olha a minha mira. Eu tô descendo. Então fica mais ou menos assim, ó. Entendeu? Desço, desço. Só que, rapaziada, presta atenção numa coisa muito louca. Você tem que saber a distância do boneco. Pois é o seguinte, se eu estou perto, eu vou descer até aqui, olha. Tô descendo até só a barriga, olha lá, olha. Desci pouco. Na verdade, eu não desci pouco. Porque quando tá longe, eu desci a mesma coisa, olha lá. Olha. Entendeu? Eu já cansei de fazer vídeo desse jeito. E, cara, sabe por que que me irrita? Porque mesmo eu fazendo vídeo, a pessoa ainda pergunta, como é que controla o spray? Tá ligado? Isso irrita um pouco, não vou negar, não. Porque o pessoal acha que é difícil. Não é, cara. É só repetir esse movimento. Olha lá, olha. E tudo. Entendeu? E olha que legal. Eu vou atirando. Daqui, olha. Eu vou atirar. E tudo. Olha que o meu mouse foi parar. Eu tô atirando e descendo. Vai descendo esse mouse. Atira e desce. Mas não é pra... Olha, olha. Presta atenção no mouse, cara. Não é pra você descer assim, olha. Pra esquerda. Desce pra direita. Vai fazendo assim, olha. Aí fica tipo assim, olha. Olha lá. Vou fazer no peito. Olha o movimento. Eu fiz assim, olha. Eu posso descer reto, olha. Descer reto na linha. Só que eu fiz assim, olha. Descer daqui até aqui. Então fica assim, olha. Eu tô descendo, olha. Eu não tô parando a mira. Eu continuo descendo. Continua descendo, olha. Entendeu? Continua descendo. Então, vocês vão treinar o seu spray assim, tropa. A gente vai ver o cara mirar. Pum. 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 Entendeu? Vai ficar fazendo esse treino até você pegar o movimento. Ó, eu peguei o movimento. Então, tipo assim, se o moleque tá mais longe, olha. Vamos... Deixa eu tirar a barreira aqui. Olha, eu vou colocar aqui pra poder ficar mais longe. E vou abrir isso aqui também, olha. Vou abrir isso aqui. Pra poder ficar bem mais longe. Aí, olha que legal. Vou colocar o bote bem longe. Tá bom. Tá longe agora. Aí, tipo assim, Taru, quando o cara tá longe, como é que é o movimento, cara? Eu não vou atirar assim, olha. E descer só aqui, olha. Você vê que eu desci da cabeça até o pé, não. Eu não vou fazer só isso. Eu vou descer até o chão, olha. Eu desço até aqui mais ou menos. Então fica, tipo assim, ó. Olha lá. Onde é que eu fui parar o mouse? O meu mouse iniciou aqui e parou aqui. Então eu vou descendo, olha lá. Desce. 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 Entendeu? Desce. Aí você vai ver o boneco, ó. Desce. Desce. Entendeu? Mas eu quero dar HS, rapaziada. Como é que eu dou HS? É só levantar pra cabeça, olha lá. Tá ligado? Levanta pra cabeça e faz o mesmo movimento, entendeu? Olha lá. Aí vai descendo. É o recoil, rapaziada. Vocês não podem deixar ele subir. Tipo assim, o pessoal tem a mania de atirar e depois descer. Não, você já atira e desce. Mas não é pra descer. Tipo assim, olha. Atirou, fumo. Vai atirar assim, ó. Calma. Atira devagar, ó. Desce devagarzinho, olha lá. Sente o movimento do recoil, olha. Vai descendo devagarzinho. Vai sentindo, entendeu? E daí, essa é a primeira parte. Você pode dominar isso. O spray. É bom pra poder dominar o spray. Agora, vamos partir pro que importa. O que que importa agora, Taruzera? É o... Vamos partir pra segunda parte, que é um pouco mais avançada, que é a questão de você fazer isso andando. O maior motivo do pessoal errar no CS é atirar correndo, entendeu? Você atira correndo. Você não sabe frear o boneco. Olha, já falei um milhão de vezes, eu vou falar de novo. Olha, eu tô andando pra direita, no D. Eu vou parar esse boneco como? Eu não vou parar esse boneco soltando o D. Se eu soltar o D, olha aqui, olha. Ele escorrega, ó. A escorregadinha no final. É só soltar. Eu também não posso parar o meu boneco. Tô correndo. Aí eu vou e paro, segurando o A. Segurando o A, eu dei junto. Olha a escorregada. Ele escorrega, entendeu? Então, como é que eu vou parar? Eu estou no D, olha no teclado. Aí não é que eu vou parar, eu solto o D e clico no A. Eu solto e clico. Solto o D e clica bem rápido. É bem rápido. Você não segura. Você clica, ó. É um tapetoma. Um teco-teco, entendeu? E daí é assim que você para o seu boneco. Daí agora, como é que você vai fazer o treino? Esse treino na parte 2 tem duas formas. Você vai fazer da forma mais lenta, que é o seguinte. Você vai correr, parar, atirar. Mas é pra correr mesmo, tropa. Aqui, olha. Olha a movimentação. Foca. Eu estou correndo, paro e dou spray. Correndo, paro e dou spray. Eu sei que muita gente não presta atenção nisso, pois eu faço a mentoria, a pessoa vê os meus vídeos e mesmo assim, ela faz assim, olha. Olha aqui, olha. Olha o ritmo que vocês vão tentar fazer. Esse ritmo, ó. Você percebe que eu dou passos longos? Eu faço cavalo mesmo, ó. Eu estou cavalando. Passos longos. Esse é o ritmo. Pra você pegar a coordenação motora, a mecânica, entendeu? Isso é o mais difícil. E daí, todo mundo na mentoria tem um problema que é o seguinte. Eu falo pra pessoa correr. Aí eu tenho que ficar corrigindo. A pessoa faz assim, olha. Tá ligado? Ao invés de correr com o boneco. Olha lá, a diferença. Ao invés de fazer curtinho, faz curtinho, olha. Curtinho você faz quando você já domina. Olha, o freio não é mais problema pra mim, Taru. Então eu só tenho que treinar e aquecer. Então você faz curtinho assim, olha. Entendeu? Aí você faz mais curto. Agora, se você não sabe fazer, você corre, para e atira. Corre, para e atira. E tenta ter a disciplina de correr pra esquerda. Pra direita. Pra esquerda. Pra direita. Tá ligado? Pois, um outro detalhe que é o seguinte. A pessoa faz aqui, olha. Perde o foco. O problema do treino não é a questão desse treino. Isso aqui não é nem um pouco difícil. É ter o foco de fazer disciplinado. Nós fazemos muito disciplinado. Tipo assim, a gente não erra, olha. Tá ligado? A gente não erra o... A questão do freio e tudo, olha. É disciplinado, olha. Esquerda, direita. Esquerda, direita, olha. Tá ligado? E é disciplinado, olha lá. Disciplinado. E daí a gente acelera. Daí você vai fazendo bem devagarzinho. Vai acelerando. Vai acelerando. Vai acelerando. E daí você fica bom, entendeu? Daí tem o outro treino. Dominou o spray. Pô, o movimento do spray tá tranquilo pra mim, olha. Eu consigo fazer o spray e andar ao mesmo tempo, tá ligado? Aí, vai partir pra você treinar mais aquele reflexo. Tipo assim, você vai ficar treinando, tipo assim, olha. Vai ficar treinando uns tapinhos, olha. Tipo uns bushizinhos. Esse treino é muito bom pra você aprender a flicar bem rápido pra cabeça, entendeu? Você vai fazendo uns tapzinhos, ajustando pra cabeça. E você percebe que tudo é sempre andando. Os treinos não é difícil. O CS é uma coisa simples pra caramba. Só que a gente que dificulta. Já falei. E tudo. Vai aqui, ó. Tá ligado? Suave, tranquilo no azeite, ó. Tranquilinho no azeite, naquele pique. Não tem problema, rapaziada. Ó, o treino é fácil. Você vai subir no nível. Aprende a dar o spray. Depois aprende a atirar correndo. Tá ligado? Você atira, freia e mata. Depois aprende a dar a bushizinho e tudo. Fechou? Vou trazer mais vídeos também como esse. Pra vocês chegarem chegando com dois pés na porta. O CS não é difícil. O CS é tranquilo. Então é isso, mano. Deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal pra ajudar o canal a bater 30 mil inscritos aí com dois pés na porta. Espero que já tenha batido. Não se esqueça também de me seguir lá no meu Instagram. E corre no canal de vlogs. Pois eu estou postando os vlogs lá, fechou? Eu conto muito o canal de vocês, cara. Tamo junto demais. E é nóis, família.